Oi, meu povo, tudo bem? Eu sou Ney Neville, líder de negócios Natura, e hoje eu vou mostrar dois grandes lançamentos, né, do ciclo 14, principalmente aqui na minha região, um deles veio para a gente. O outro, em outras regiões aí do Brasil, porém, os dois estão também no espaço digital disponíveis, liberados para você comprar. E hoje eu vou mostrar os dois, vamos conhecer preço, se tem alguma economia, claro, mas o propósito desses produtos, né, o que a Natura faz. Então hoje eu vou falar de crê para ver, ciclo 14, ó, que tá aqui na minha mão, tem promoção, né, e tá curtindo o canal, se inscreva, deixa o seu like, se tiver dúvida, manda pra cá. Hoje é um dia super corrido pra mim, não consegui dormir essa noite inteira, irei para o NASP, né, mais uma vez aí, os escritórios fábricas da Natura, e participarei de um evento, né, lá é que eu vou saber melhor sobre. Então recebi algumas mensagens e talvez eu devo falar alguma coisa lá. Então eu acho que isso me deixa muito ansioso, mas vamos lá, né, tô amando, adoro participar, adoro estar envolvido, né. Quando me chama, então, essas oportunidades a gente tem que abraçar, né, gente. Então bora lá, ó, lançamento do ciclo 14, revista em mãos, e aí nós vamos falar de jogo americano, gente, olha que maravilha. Faça parte deste movimento e deixe o mundo mais bonito. Em dupla face, o exclusivo jogo americano traz versatilidade e praticidade para a sua decoração. Olha, tava faltando, né. Tivemos grandes lançamentos aí no decorrer do tempo, então tivemos caneca, pratos, xícaras, né, garrafas, canecas, porta-lanche, caderno, tigelas, estojo necessaire, sacola, mochila, frasqueiras, sacolas de cartão de presente para deixar o presente mais sofisticado. E aí a Natura trouxe agora jogo americano e o que que tá acontecendo? Os produtos de Crê para Vê são lindos, muita gente não os conhece e acaba, às vezes, não comprando. Mas tem uma causa gigante por trás e muito linda também. A Natura reveste todo o lucro de vendas de produtos de Crê para Vê na educação do nosso país. Olha que maravilha, gente, eu mesmo estou, ganhei uma bolsa da Natura pra estudar e através de quem? Crê para Vê. Tudo que você vende, tudo que você divulga, você só nos ajuda, gente. Eu estou muito feliz, tá, em voltar aí a fazer o que eu parei há um bom tempo atrás. Então, vendeu produtos de Crê para Vê? Muito obrigado, vamos lá, divulga, fala dessa causa, né. A Natura investe aí na nossa educação. Olha só, venha com a gente transformar a educação do país. Olha como tudo isso funciona. Você vai conhecer os produtos, que é o que eu vou acabar te mostrando agora. Vai se apaixonar e comprar ou divulgar. E todo lucro é investido em educação no Brasil. Lindo, né, gente? Maravilhoso. Então, nós vamos conhecer primeiro o jogo americano que vem, ó, muito bem embalado. Tá aqui. Do lado de cá, fala tamanho único, composição da base têxtil, 100% policloreto de vinila, material livre de flá... Eftalato. Cuidados de conservação, limpeza, né, claro. Pano úmido. Não utilizar solventes na limpeza, pra não danificar aí o seu jogo americano. Esse produto suporta a temperatura de até 150 graus. Não colocar panela quente sobre ele. Fabricado no Brasil, tá, gente? Então, vamos conhecer. E a Natura capricha, né? Olha que lindo. Só esse envelope já chamou bem a atenção. Bora aqui. Olha. Esse é o jogo americano desse lado, né? A estampa do outro lado, ó. É verde, tá? Tá escrito aqui, ó, 100% do lucro revertido para a... Para a educação, tá, gente? Vamos lá. Eu achei maravilhoso, ó. Tá aqui. E aí, me diz. O que que você achou, ó? Colocar na sua mesa. Lembrando, gente, que é exclusivo, né? Do ciclo 14. De R$ 26,90 por R$ 19,90. Tem 20% de economia. E o jogo americano, ele vem uma unidade. Jogo é o nome, tá? Mas vem um jogo americano, tá? É um só. Ah, e na minha casa são três pessoas. Compra três. E aí, sua mesa vai ter três desse. Então, ó, R$ 19,90. Vai vender muito bem. É maravilhoso. Eu adorei. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso de venda, tá? Aí, gente. Vamos lá. Eu vou ter que pesquisar. Porque aqui na minha revista... Bom, ele tá aqui, né? Vamos lá. Tá lançamento aqui, sim. Eu achei que não, mas tá aqui, sim. Já está disponível no Espaço Digital. No meu, no seu. Basta você entrar lá. Se quiser comprar de mim, fica à vontade. www.natura.com.br Barra consultoria, barra Neyneville. É o nome da minha loja. E aí, no ciclo 16, que já está disponível aí, esse produto no Espaço Digital, vem capa para almofada. Faça parte deste movimento. Olha. Tá aqui. Faça parte deste movimento e deixe o mundo mais bonito. Com acabamento macio e confortável, a capa para almofada é versátil. Na decoração. Pois tem duas estampas, frente e verso. Lançamento de R$ 49,90 por R$ 39,90 com 20% de economia, tá? Você vai se apaixonar pelos produtos de Criparavir. Vai comprar ou vai divulgar. E todo lucro é investido em educação no Brasil. Tá certo? Então, vamos conhecer também a capa. Ó, vem aqui, tá? Também muito bem embalada, muito bem protegida. Olha. Um lado e o outro lado. E aí? Me diz. E é grande, tá, gente? Eu até peguei uma almofada para colocar aqui, mas eu acho que ela vai ocupar pouco espaço, né? A capa realmente é grande. Então, vamos colocar uma almofada aqui. Vou colocar essa que eu ganhei da Natura, né? No Natal. Que eu achei que era desse tamanho, mas é maior, ó. Tá vendo? Ó, a almofada ficou aqui, ó. Olha isso. É grande. Eu tenho uma consultora que uma cliente dela queria comprar, mas ficou com medo de que não coubesse aí na almofada dela. Ficou lindo. Maravilhoso, né? E aí, me diz. O que você achou da capa para almofadas? E quantas você vai comprar? Geralmente, no sofá, nós temos três ou seis, né? Alguns tem quatro, eu acho. Então, vamos lá. Lançamento do ciclo 14. Nós temos aí o jogo americano, que vem apenas uma peça. Lançamento do ciclo 15. Nós temos aí a capa para almofada, de R$ 49,90 por R$ 39,90. Também vem uma peça. O jogo americano, de R$ 25,90 por R$ 19,90. 25% de economia aí no ciclo 14. A capa tem 20% de economia no ciclo 15, na revista, tá? Isso na minha região. Mas se você já quer comprar, faça como eu. Eu comprei os dois no espaço digital. Então, lá também tem a mesma promoção. Você recebe em qualquer lugar do Brasil. Olha que maravilha, gente. Clicou no meu link? Comprou a Natura entregue em qualquer lugar. Lá na minha cidade, na Bahia, ou aqui em São Paulo, onde eu moro, ou em Minas Gerais, Rio de Janeiro, e assim por diante. Tá certo? Então, gente, hoje foi dia de te mostrar. Crê para ver, lançamento de capa, lançamento de jogo americano. E eu tenho certeza que esses dois produtos serão sucessos de venda, tá? E obrigado, Natura, por todo esse trabalho lindo que você faz aí para nós, aqui no Brasil.